Galera, o negócio é o seguinte, tô aqui sem edição, sem nada, pra trocar uma ideia com vocês. Primeiramente, gostaria de falar que tô muito feliz, mano, porque a gente conseguiu mais uma conquista aqui no canal, sendo o primeiro modder brasileiro, né, de car mecânico em 2021. É, manos, todos esses mods que vocês estão vendo aqui, são mods de gringo. Esse Golf maravilhoso, Carreira GT, a própria O Camino, esse Supra, Impala, Ford, Mustang, e todo mundo falava assim, Mike, coloca carros BRs, coloca carros BRs. Mas eu nunca achava ninguém, mano, pra fazer um mod pra gente que entendesse como funciona a física do jogo, pra entender como funciona a parte de modelagem do jogo. E falei eu mesmo, assim, nesses 5 anos de canal, né, mano, quando saiu 2021, eu falei pra mim assim, Mike, vai ter que ser você, né? Ainda pedi ajuda a algumas pessoas, umas falaram que tentaria, as outras, sabe? E tipo assim, e eu sempre apreensivo com isso. Aí depois eu falei assim, vou ter que aprender. E eu tô desde janeiro aí, mano, aprendendo bastante sobre modelagem, sobre como funciona, a própria produtora, a Playway, me ajudou bastante em como que a gente faria pra converter o carro pra cá, pro Car Mechanic. E tenho muito orgulho de apresentar e falar pra vocês que eu sou o primeiro modder brasileiro de Car Mechanic 2021. Olha só pra vocês verem. É, meu querido. Eu tô muito feliz, mano. Não tá ainda 100%, tá? Ele ainda vai aparecer no Midas do Ferro Velho, vocês podem ter certeza. Ele ainda não tá 100%, mas já tá com um motor aí que eu considero AP, tá ligado? Olha só. Já tá aqui, ó. É Testsoft, o nome dele tá Testsoft ainda. O Golzinho tá aqui, rapaziada. Não tem imagens ainda. Ele tá com 125 cavalos, um 4 cilindros, sabe? Então, assim, muito bacana. Ó, tá ligando. Tá sem painel ainda, mas eu vou botar o painel futuramente. Eu queria trazer ele pra vocês do jeito que tá, porque, assim, é uma conquista. Ó. Eita. 4 cilindros aí, pô, cano. Então, assim, tenho que mexer ainda nos forros de porta. Mas, assim, tô gratificante com tudo que tá. Além disso, rapaziada, eu consigo tirar a logo. Aqui, ó. Se eu quiser tirar a placa, se eu quiser tirar a porta, se eu quiser tirar aqui o emblema, se eu quiser tirar o aerofólio, eu tô dividindo tudo ainda, sabe? Mais breve, ele já vai tá 100%, mano. Tô muito feliz de tá acontecendo isso. Tem algumas partes ainda pra resolver. Algumas já foram resolvidas, mas não coloquei no carro mecânico ainda. Eu queria trazer pra vocês o meu esboço, tá ligado? Eu vou fazer uma versão dele rebaixada, vocês podem ter certeza. Então, assim, a gente vai mexer em algumas coisas ainda. Esse aqui, ó, é a versão sem a... O aerofólio, né? Essa é a versão mais tranquilinha. Se vocês olharem aqui na parte de baixo, ainda tem algumas coisas pra se mexerem. Mas tá muito bonito, mano. Tá muito bonito o sinal. É assim, poxa, mano. Eu comecei isso aqui do zero. E a gente tá aqui agora com um golzinho, tá ligado? Top de linha. Se você for na concessionária, eu já consigo comprar ele já também. Ó, pra você ver isso aqui, mano. Nossa, eu tô muito feliz, mano, de ter isso aqui. Estamos aqui na concessionária, né, mano? E você... Eu consigo comprar ele aqui também, ó. Ele já tá funcionando aqui. Só tá sem imagens ainda. E querendo ou não, tá em fase de desenvolvimento. Mas assim, é... O que tava, o que a gente tá agora... Acho que... Eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito feliz de ter um mod desse aqui, tá ligado? Olha só pra você ver. Primeiro gol do Carmecânico 2021, né? Então, assim, golzinho quadrado. Tá quase com todas as texturas ok. Com quase tudo funcionando. Ele já tá andando perfeitamente. Vou comprar um... Um branco aqui? Não. Eu queria um verdinho, mano. Vou comprar esse vermelho aqui, ó. Um vermelho. Isso. Eu vou fazer uma versão dele rebaixada pra vocês verem. E tá num valor mais ou menos equilibrado com o que tem aqui, ó. De 40.000, um zero. Tá ligado? 40.000, um zero. Vou jogar lá na oficina. Não dá pra jogar lá na oficina. Vou jogar no estacionamento. Comprei mais um aqui. Só pra vocês verem. O visual do exterior, rapaziada. Ele tá bem bacaninha, sabe? Visual do exterior. Ele tá bem... Peraí, cadê o carro? Galera, o visual do exterior tá bem bonitinho, sabe? Eu ainda não acabei porque eu tenho que pintar esse para-choque aqui ainda. Na próxima atualização já vai estar pintado o para-choque. E assim, vocês têm noção que agora, no Carmecânico, a gente vai poder usar todos os carros BRs que vocês quiserem? Pois é, mano. Eu tô muito feliz com isso, tá ligado? E deu trabalho. Se você puder deixar o joinha, eu vou disponibilizar pra download assim que eu concluir ele inteiro. Vou deixar aí vocês tranquilão. Vocês podem ficar despreocupados. E é uma felicidade imensa estar trazendo um gol quadrado pra vocês, mano. Vamos lá. Vamos levar ele lá no rolê. Vamos dar um rolê nele. Lá na costa. Aqui, ó. Ele tá sem imagens ainda, tá vendo? Eu não mexi ainda nessa parte de... Eu não mexi ainda na parte do Carmecânico. Eu estava mexendo na parte de modelagem. Então ele abre algumas portas. Tem porta que abre, tem porta que não abre. Mas olha só. Aí. Olha o goleta. Receba. Imagina com os rodão, mano. Jogado no chão. Hã? Ó. Vamos usar um copo aí, ó. 1996, não é 94, quer dizer. Aí. Tá batendo 140, parceiro. Aí. 150. Pista andando, parceiro. A Pzão, o motor, não tá turbo, tá? Ó. Vamos voltar lá na oficina. Aí, galera. Então, nosso primeiro mod BR. Vou mostrar pra vocês como é que tá abrindo as portas. Essa daqui abre normal, né? Não sei se vocês perceberam. Ela abre e fecha normal. Apesar que a daqui do outro não fechou. Ah, agora fechou. Ela abre e fecha normal. Os vidros estão perfeitos, tá vendo? Temos aqui a parte de detalhes. Eu tenho que mexer nessa placa ainda. A placa eu tenho que botar um pouquinho mais pra cima. Eu ainda não coloquei ainda a tampa de gasolina aqui, né? Eu tentei colocar uma rodinha a mais parecida possível. Imagina essa roda com os rodão, mano. Rebaixado. Acho que vai ficar legal pra caramba. O capu tá meio esquisito. Ó. Tá abrindo assim ainda. Mas depois eu vou resolver, tá? Olha só pra vocês verem. Aqui eu coloquei um 4 cilindros comum mesmo. Tá ligado? É comum, mas é já injetado esse daqui, né? Você vê ali a trilha de combustível. Eu posso depois colocar um carburado aqui. Eu acho que vai ficar bem legal, né, mano? Porque o AP era o carburado, não era? Se eu não me engano. Tenho quase certeza. Então, vou botar um carburado aqui. Eu já coloquei a bateria no local aqui. Já tentei colocar os fluidos. Coloquei a caixa de fusível mais pra cá. Ainda tem que mexer em algumas coisas ainda. O interiorzinho. Coloquei um interiorzinho bem legal também nele. Até a tampa. Essa tampa aqui também tá vendo? O porta-mala tá pro lado de lá também. Mas, mano, é isso. O tanque de combustível tá bem ali. Temos essa parte aqui que eu também... Dá pra tirar ela no interior. Então, tá aí, mano. O nosso golzinho. Eu vou rebaixar ele depois, num próximo episódio. Assim que ele tiver todo concluído. Eu vou tá mostrando pra vocês. Beleza? Aí pra você ver, mano. Tá maneirão. Dá pra achar ele no ferro velho. Dá pra achar ele... Também no leilão. Então, a coisa vai ficar legal, mano. Vai ficar legal. Imensamente, vocês puderem compartilhar, mano. Pra galera se inscrever. Pra gente chegar a 800k e eu mandar uns 3 carros pra vocês. Tá beleza? Olha só pra você ver, ó. Você consegue mexer aqui bonitinho, ó. Consegue esparafusar. Sabe? Olha só pra você ver. Eu tentei... Eu coloquei um diferencial atrás sem querer, viu, rapaziada? Mas é porque o corpo do carro que eu peguei aqui, ele era tração traseira. Aí eu tive que tirar o cardan, né? Trocar o motor. Aí eu coloquei o motor de... O motor 4 cilindros e coloquei a tração dianteira, né? Então, assim... Tá aí, mano. O golzinho, ó. Eu tenho que tirar esse diferencial daqui. Porque ele não usa diferencial, né? Eu vou depois tirar esse diferencial. Vou tentar colocar aqui também. Ah, mano. Eu tô... Eu nem sei mais o que falar pra vocês. Eu tô feliz. E vai dar tudo certo. Esse é só o primeiro de muitos. Comentem aí nos comentários os carros que vocês vão querer aqui no carro mecânico. Porque nós vamos trazer carro BR agora, velho. É, ó, é só os BR. Zica do Pantanal aí, ó. Um mais bonito que o outro. Arranca o para-choque, viu, gente? Arranca a porta. Tá arrancando tudo, tá? Tô avisando vocês. Ó, arranca tudo. Arranca os vidros também. Tá vendo? Então, assim... De breve no cinema. Não perca. Capu. Ó, sai capu também, parceiro. Aí o golzinho. Todo vacaiado. Primeiro mod, mano, brasileiro. Canal Microsoft. Receba. Sim. Como é que... Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. É só um esboço do que a gente pode estar fazendo. Essa oficina que a gente tá aqui é uma oficina minha teste. Ela não é a nossa oficina do Midas, o Fel velho. Ah, eu acho que vocês perceberam. E nós estamos aí, ó. Goleta violentamente. Tamo junto? Mano, muito obrigado a todo mundo que tá nesses 5 anos de Car Mechanic. E eu vou liberar pra vocês esse download em breve, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima e valeu!